Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com Anabir, mais uma vez, segunda vez, não é? Segunda vez, exatamente. E aí vamos ter com a música Araju Kokore, do Otomi Kaikaku, o primeiro álbum. A primeira opção. Who asked for it? Quem é que pediu? Rafael Alan Moger and Raccoon Police. Oh, The Cops. Oh no! Ok, ok, ok. Guys, bem pedido, ok, esperemos nós, porque a primeira música que ouvimos delas ficámos chocados. What? Que é isto? Not bad, not bad. Por isso tivemos que voltar outra vez a Anabir, teve que ser, teve que ser, teve que ser. Morou, morou, mas... Morou, mas nós estamos, nunca falhamos. Está aqui, está aqui, está aqui. E... Pessoal não se esqueçam. É pá, é sempre a mesma coisa pá, sempre a mesma coisa. Desmorrem aí no like, no sininho pá, e com carinho no canal. Ok, no canal, no canal. No canal. Dos Zés. Dos Zés. E espalhem a nossa palavra, claro. Isso... Olha aí pá. Não, o povo é... Puff! Ah! Ah! Puff! Ok, está bem. Está bem. Pronto pessoal, é só isto. Então sem mais demoras, Anabir... Anabir! 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 Vais para o vídeo? Ah! Vais para o vídeo? Ah! Já estou preparado! Já estou preparado! Ickesu! Eu também! Vamos! Preparados pessoal! Estás preparado? Are you ready? Yeah man! Ickesu! Ickesu! Anda bem! Ickesu! 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 O que é isso? O que é isso? Música E assim ficou pronto. Stop! Stop, 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 stop. Uau! É mesmo, é na B, é o mesmo estilo igual à primeira música que nós vimos. Exatamente. É mesmo, mas aqui como é Easy Pop. Elas meio rapar, de diferença do primeiro vídeo que nós vimos delas. Mas está muito fixe, está muito fixe, mas a guitarra, a guitarra, tudo gritinho. E claro, baterista, baterista mais novo, tem que se alentar de boa, meu. Pronto, é que são todos bruxos, sim, são, 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 são. Estou gostado da sonoridade mesmo, no geral, no geral. Sim, senhora. Sim, senhora. E está nas pesadas. E depois é que eu tum, tum, tum. É catchy, é catchy. Fica um gajo que dá vontade de curtir mesmo, porque é sério que é muito boa. Porque anda a música da Ana B. Ana B. Sim, senhora, sim, senhora. Pessoal, começam mais a Ana B, pessoal. Começam mais a Ana B, que isto aqui é bom, isto é good stuff. Good stuff Ana B. Nós temos que reagir, é a nova, que já ouvi-lhes aqui, é a nova, que é a Pardomi. Acho que é a Pardomi. Sim que se diz. Tenho certeza, tenho certeza. Acho que sim. O novo single delas, o novo logo. O novo logo, sim. Dizem que está muito bom. Temos que reagir. Acho que veremos em breve, vamos reagir sim. Mas peçam pessoal, peçam 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 peçam. Mais Ana B, mais Ana B. Ana B, good stuff. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, boa. Beleza, boa. Boa. Beleza, boa. O que é isso? 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 O que é isso?